Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cio de calopsita, Brenna, minha calopsita está no cio. A gente vai falar sobre isso hoje. Essa aqui comigo no vídeo de hoje é a dona Janice, que vocês já viram ela aqui agora com batom, né Janice? Olha lá, agora com batom no bico, vai explicar para vocês o tema do vídeo de hoje. Se você está chegando aqui nesse canal agora, se inscreve, tem um botão aqui embaixo, é de graça. Deixa seu gostei se você gostar desse tipo de vídeo, ativa o sininho, tem um sininho aqui embaixo, ativa ele para você ser avisado sempre que eu fizer vídeo novo. E caso o YouTube não te avise, você volta aqui toda semana, porque toda semana tem vídeo novo. Que história é essa de cio da calopsita, Brenna? Minha calopsita está no cio, minha calopsita está querendo acasalar, ela está no cio. Eu acho que a coisa mais importante da gente falar aqui nesse vídeo é que isso que vocês estão vendo aqui nessas fotos, isso não é cio, isso não é menstruação, isso indica que tem alguma coisa muito errada com sua ave. Sangue na cloaca é motivo para correr urgente para o veterinário, não é para ficar procurando ajuda em grupo de Facebook, procurando ajuda no Google, procurando ajuda em vídeo de YouTube. É veterinário urgente, não existe cio de ave, gente, cio é para cachorro, não existe cio de ave, a ave não tem assim, agora ela está no cio, não existe isso. O que existe, ao contrário de cachorro, por exemplo, no caso das cadelas, o que existe é o período reprodutivo das aves. Para calopsitas, no verão, na primavera e no verão, é o período reprodutivo delas. Então, é o período que as aves começam a ficar mais assanhadas. As fêmeas começam a levantar o rabinho. Assanhamento com a vasilha de comida, gente. Assanhamento. Assanhamento, gente. Com a vasilha de comida. E os machos começam a ficar agressivos, começam a ficar loucos, começam a gritar, começam a ficar enlouquecidos. Parece que a calopsita ficou doida, mas não é. É só o período reprodutivo deles. Aqui no canal, inclusive, tem dois vídeos sobre isso. Tem um vídeo que se chama A Calopsita Ficou Doida? E o outro vídeo que se chama Calopsita Gritando Sem Parar. Nesses dois vídeos, eu falo sobre isso. É mais para o caso dos machos que ficam enlouquecidos. E as fêmeas ficam enlouquecidas também, mas é de taradeza, gente. É de assanhamento. Então, o que eu devo fazer, Brenna? Minha calopsita está lá assanhada. Quer arrumar um namorado de qualquer forma. O que eu devo fazer, Brenna? Eu tenho que comprar um macho para ela? Você pode até comprar, mas não é garantido que vai dar certo. Principalmente se você juntar nessa fase. O ideal é que a gente forme esses casais antes de começar esse período. Justamente para não dar briga. Porque muitas vezes, a calopsita, por exemplo, o macho já está lá enlouquecido, querendo acasar lá. E você coloca uma fêmea. Ele nem sabe que ele está querendo acasar lá. Ele não sabe o que é aquilo. Ele só está agressivo. Está com aquela doideira nele. E aí, eles vão acabar brigando. A fêmea, a mesma coisa. Está lá naquele assanhamento. Ela, muitas vezes, nem sabe o que é. Ou o macho nem sabe o que é. Eles vão acabar brigando. Então, o ideal é que a gente não forme esses casais nessa época. Na época que eles estão mais doidos. É o ideal que a gente forme na época que eles estiverem normais. E aí, na hora que ficar enlouquecido, os casais já estão formados. Então, a minha resposta é não. Não é ideal você formar um casal na hora que a sua calopsita estiver doida. Deixa ela ficar doida um tempo. Depois, mais pra frente, você arruma um casal pra ela. Seja pro macho ou pra fêmea. Não adianta você estar doida aqui querendo bicar meu cabelo, né, Dix? Tá gostoso o cabelo? É. Uh, gostoso. Aqui no canal também tem um vídeo que se chama Calopsita Fêmea Botando Sem Parar. Eu falo lá pra o caso da sua calopsita, que é uma fêmea sozinha e que tá botando sem parar. Ou que é uma fêmea que tem um macho que tá botando sem parar. Pra esses dois casos, serve pra calopsita também não ficar fazendo assanhamento. A calopsita tá muito assanhada porque elas começam a ficar nesse assanhamento e daí a pouco botam o ovos sozinhas. Então, começa esse pipipi levantando o rabinho. Ah, aqui no canal, eu falo, gente, que nesse canal tem vídeo sobre tudo. Tem um vídeo também que se chama Por Que Minha Calopsita Faz Isso? Vocês vão ver como que é o assanhamento e eu explico lá sobre isso também. Mas, enfim, a calopsita começou naquele assanhamento. A calopsita levantando o rabinho, começou naquele assanhamento. Pode saber que daí a pouco, se continuar, se der sequência nesse assanhamento, vai botar ovo. E aí, a pessoa fica lá. Ah, Brenna, meu Chico está fazendo marulho estranho. E daí a pouco, Chico, revela-se Chica, botou um ovo e a pessoa não estava nem esperando. Então, é bom você evitar se você tem uma calopsita sozinha aí. Ou até mesmo se você tem um casal, mas não quer que fique botando ovo sem parar. Isso não faz bem pra eles. Então, é bom você evitar que nesse vídeo, calopsita fêmea botando sem parar, eu explico mais detalhes sobre isso. E fora isso, gente, vai passar. Na casa da gente, muitas vezes, o período reprodutivo nem é na primavera e no verão, como acontece na natureza, né? Porque na casa da gente mudam os hábitos. Mas, o mais comum é que acontece nessa época do ano. Se de repente, ah, Brenna, mas tá no meio do inverno, minha calopsita tá louca. Tá no meio do inverno, minha calopsita tá assanhada. Pode acontecer? Pode. Não é o mais comum, mas também não significa que tem nada de errado. Mas é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Volta aqui toda semana, porque toda semana tem vídeo novo. Mesmo que o YouTube não te avise, ah, a Brenna não fez vídeo. Fiz sim, o vídeo tá aqui. Eu me esforço pra toda semana colocar um vídeo aqui pra vocês. É isso, dona James coçando aqui, dona James coçando o cu aqui. Então, nós vamos nos despedindo com dona James agora me bicando. É isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.